Vral, cheguei rapaziada, é nóis, mais um vídeo aí do Elinho, certo? Tamo junto Santador Vamo chegando aqui no Chassanã Mandar um salve aí pro MD da Hornet, meu parceiro Ginaldinho Marcão Eram os brothers que nós andava muito aqui na Fernão Toda vez que eu passo aqui eu lembro deles O Leda Hornet também Que agora é Paulino MotoGP aí, tá ligado? E Pai Pum, e Pum Pai, o salve é pra vocês Certo rapaziada? Tamo junto Quem chegou agora aqui no canal já deixa seu like Já se inscreva aí, certo? Pra dar uma moral aí pro Elinho Tamo junto E é nóis rapaziada Tamo junto, junto, junto Pra ver se nós conseguimos subir mais Mais vídeos, fazer mais vídeos da hora Deixa aí o que vocês gostam aí dos comentários aí Nos vídeos aí do Elinho E é nóis, tamo junto Certo rapaziada? E é isso aí Dá uma fortalecida aí no canal Salvou Acho que é aqui embaixo que eu tenho que entrar Mas na moral agora É, é aqui mesmo Vamos ser GPS Porque nós já veio aqui umas 3, 4 vezes Quebrada da porra, né mano? Aí Cê tá doido, fi Aqui é o lado mais bonitinho Cê é doido, cachorreira Cê pensa que é fácil, rapaziada? Não é Não, viu? O bagulho é doido mesmo Aí nós temos que ir, né papai? Cliente Cliente Ainda mais amigo Lascou, né? Agora tem que ir em dobro Cê tá doido Mano, com a dor no braço da porra, velho Puta, tem que virar lá embaixo, mano Não dá pra virar aqui nessa fita Ixi Ah, é verdade Já vira contra a mão A gente não pode entrar aqui, né papai? Vai Cê tá doido Bora subir o morro Ah, e é isso aí, rapaziada Tamo junto Dá um salve aí a todos os inscritos do canal Certo? É nozes É nozes, nozes, nozes Mano, não vou A última vez eu parei aqui pra avisar que eu tava chegando Hoje eu não vou avisar não Vou Sentar a madeira porque Eu acho que eu vou tomar chuva Então já vamos Vamos desenrolar os cabos Pra nós não tomar chuva, né rapaziada? E é isso aí Cê tá doido Vai, fio Vai, fio Vamos, fio Vamos, fio Nessa manhola que cê tá aí eu não tô não Puta, vai chover, mano Vou ter que parar pra pôr a capa Caceta Eu doido pra chegar antes da chuva Mas eu acho que não vai dar tempo não Será que tá tão pertinho, mano? Cacete, mano E os carros que tá vindo de lá já tá vindo meio moiado, papai É, já tem uns pinga mais pra lá, mano Eu costumo olhar nos carros que tá vindo, tá ligado? Quando eu começo a pingar aqui Aí eu olho nos carros que tá vindo Se tiver muito moiado, ó Ó, que nem isso aqui, ó Já tá bem moiado É É água, né rapaziada? Puta, eu nem passei só aquele pedacinho ali, né mano? Mas nós ainda temos que parar, pôr o capa Pãs Vamos ver Se chegar aí na frente e tiver mais forte, nós para Aô, caceta, viu, mano? Chave não, tio Vamos pelas árvores aqui que aí moi a menos Radar safado Dá nem pra parar de chover, mano Chave não, filhinho Espero eu chegar Pô, tem umas nuvens, mano Que parece que ela persegue a gente, mano Lá vem Vendo Querendo molhar Nós mesmo, mano Céu continental Vai Ó, mano Cê, cê, cê é doido, véi Cê vai nas quebradas dessas Fazer entrega Pã, pum Mano, voou, bro Tem essa, mano Tem que ir, tio Cê, entendeu? Cliente Cê imagina cê faltar com 3, 4 clientes Por causa da entrega Ah, é longe É na favela É não sei no que Não sei no que mais Começar a inventar desculpinha, pai Cê não ganha dinheiro, rapaziada Entendeu? Cobra o fretezinho Valor básico mesmo Simbólico Porque não tem como Cê cobrar mais, né, parceiro Porque o produto já é caro Aí cê cobra um frete alto Ninguém quer comprar, entendeu? Pra falar Ah, pelo preço Cê deveria dar o frete A maioria pensa assim Mas não é, mano Tem um custo, tá ligado, rapaziada? Queira ou não queira Tem um custo Pra você manter uma motinha Pneu Relação Combustível que não tá Não tá barato Cê entendeu? Então tudo tem um valor, mano Às vezes a pessoa fala Ah, mas Cê vai ali na motinha dessa Não gasta nada Tá bom, mas tá gastando pneu Tá gastando relação Gastando lona Gastando É... É... Pastilha Gastando freio Gastando tudo, rapaziada Gasta tudo, mano Tudo gasta Uma pessoa acha que é É... 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 Só falar assim Que... Que nada Isso aí Não gasta nada Isso aí, mano Tudo gasta, tio É a mesma coisa você Catar aí E querer trampar no... Na... Era nessa, cara Aí É a mesma coisa você Catar aí E querer trampar no iFood Cê acha que cê não vai gastar, tiozão? Vai gastar, tio Cê vai gastar seu tempo Cê vai gastar Mantenção de moto Vai gastar uma parte de coisa, papai É... É fácil assim Se você fosse assim Era... Era bom Andava Já era Não gastava porra nenhuma E aí Tá tudo certo Entendeu? Mas não, rapaziada Tudo tem um custo, mano Mas é isso aí Nós temos que calcular tudo Você entendeu? Pôr na ponta do lápis E infelizmente repassar, né, mano? Porque a gente não pode trabalhar de graça também Entendeu? Mas é nóis, rapaziada Tamo junto E é isso aí Nós entra aqui ou na próxima, cacete? É nessa Toda brava Aprendeu ainda que tem que ter Boas maneiras no trânsito Pode olhar mesmo Minha placa, tiozão Diademacete Diademacete Mas é bagunça mesmo Nós é quebrada, tio Nós não é... Ah, não é burguesia 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 Mas é quebrada, tiozão Chegar nessa... Nesse Bruno Antes da chuva, mano E olha como é que dá pra lá, pai Cê tá doido, mano Tudo que eu não queria Era pôr a capa Mas eu acho que eu não vou ter É onde é Na outra, né? Na outra É, papai Nós veio aqui duas vezes Já marcamos o caminho Já E é isso aí Desce ali Pan, direita Na vielinha Esquerda Acompanha nós aí, rapaziada Acompanha nós aí Opa Valeu Acompanha nós aí Na quebrada Aqui em Guarulhos Tem uns bagulho doido Aqui, hein, mano Ah, é aqui, ó Travessa Rubens Tavares É isso mesmo, papai Estamos chegando aqui, rapaziada Eu vou desligar Porque tá chegando No cliente já Fechou É nóis Já deixa aquele like aí Aquele comentário Tamo junto E é nóis Valeu Fui Tchau Obrigado.